Música É o pitstop para conhecer a cidade de Monterigione Diz que é uma pérolazinha aqui da Toscana E a gente está bem curioso para ver É uma cidade também entre as muralhas Que serviu de fortaleza no século XIII Ela foi criada E uma coisa legal dessa cidade aqui É que ela é citada no livro de Dante Alighieri Divina Comédia Tem um parágrafo onde fala das muralhas de Monterigione Então vamos ver essa pérola da Toscana Acompanha aí! Bom, e aqui viajando em 5 mil pessoas Tipo, ó A pessoa briga, reclama A mamãe tenta comer o sanduba dela aí pela rua mesmo E vamos sendo felizes Né, gente? Afinal de contas, passamos por coisas muito piores ultimamente Eu acho que vale Diz que a gente conhece a cidade em 5 minutos Porque só tem a piazza e a igreja E o fim da cidade é ali Mas ela é bem fofinha mesmo Vamos pra um giro E aí E aí Diz que a gente conhece a cidade em 5 mil pessoas E aí E aí E aí Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Olha Pausa pro coffee break E tem ninguém na loja E tá tudo bem Vamos ser felizes, né? Olha que amor isso E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto